Bem-vindos à aula 17 da nossa formação em Psicologia Existencial. O nosso tema hoje é Neurose e Psicose, numa abordagem existencial. É comum compararmos a vida com uma estrada. E sempre achamos que uma estrada seria a melhor representação do que é a vida e o que é a nossa existência. A existência de uma pessoa que segue por uma estrada. A estrada da vida. E aí são encontrados os obstáculos que aparecem diante de nós. Ao longo da estrada da vida, andamos, tentamos correr, às vezes cansados e decepcionados, paramos e desanimamos. Mas às vezes não. Às vezes nós seguimos bem animados. Contudo, em outros momentos, optamos pelo acostamento. E ali ficamos esperando, quem sabe, ser resgatados. E ficamos no acostamento, às vezes, contemplando os outros passarem, os outros que estão seguindo adiante. E assim vamos lidando com a vida que temos. É a gente seguindo pela estrada. A metáfora da estrada da vida, como muitos falam. Mas, na verdade, eu penso que há uma metáfora, uma outra, bem melhor para representarmos o que é a vida e o que é a nossa existência. Trata-se da espiral da vida. Nossa existência como uma espiral. Porque a espiral tem seu início em um ponto central e dali vai se expandindo em círculos. Este ponto no centro se refere ao que Sartre disse, que fomos lançados ao mundo. E é isto que somos quando surgimos no mundo. Um ponto. Apenas um ponto. E a nossa existência, daí em diante, se incumbirá de nos fortalecer para a vida. Será a própria existência que irá significar o movimento desse ponto. Que não será linear. Não será um movimento de simplesmente seguir em frente. Será, com certeza, um movimento circular. E talvez bem mais lento do que se deseja. É circular, porque está sempre em torno de si e de suas vivências. Porque nós nos movemos em torno das nossas vivências. Que também são memórias, são lembranças que vamos vivendo. Positivas, negativas. Talvez não tão relevantes. Mas, nessa espiral, sempre retornamos a essas experiências. De modo que a nossa vida, ela é ao mesmo tempo. Retorno contínuo às experiências pregressas. E também um movimento de seguir em frente. Sabendo sempre que essa frente, ela é circular. A metáfora da espiral nos mostra que a vida de uma pessoa, a sua personalidade e a sua estrutura emocional, é constituída tanto dela mesma, quanto das suas experiências e relações. E, sendo mais específico, Sartre, em questões de método, diz que o homem se caracteriza por sua capacidade de superar as situações difíceis que vive. Ou seja, o diapasão da nossa saúde mental e a balança que avalia nosso equilíbrio mental está no quanto somos capazes, ou não, de enfrentar a vida, com os acontecimentos específicos que chegam até nós. Porque a vida, raramente, é como a gente deseja que seja. E o mais provável é que nunca vai ser. Na verdade, provavelmente, o melhor é que não seja mesmo. Mas o que interessa aqui é essa constatação. A constatação de que? O que temos? Temos ou não uma boa estrutura emocional. Esta é a base da verificação psicodiagnóstica, é a base da verificação da condição de personalidade e de estrutura, em uma palavra, de saúde mental de uma pessoa. Em que medida temos sido capazes de superar, efetivamente, as situações difíceis que vivemos? Como fazemos isto? Se é que fazemos? É a partir daí que podemos entender como o pensamento existencialista sartreano se coloca diante das afecções mentais, especialmente quando falamos de neurose e psicose. Por falar em neurose e psicose, ressalto que são apenas nomenclaturas. São nomes dados a certas condições psíquicas que existem e jamais deixarão de existir. Mesmo tendo esses termos sido substituídos no DSM, no CID-10, não é porque um grupo de editores resolveram um dia trocar o nome, porque preferem a palavra transtorno, que o problema deixará de existir. é apenas um nome. A gente troca o nome, mas não faz nenhuma mágica para que o problema, para que aquela condição psíquica patológica suma, deixe de existir. Mas eu quero dirigir o meu olhar para o tema neurose e psicose, orientado pela psicanálise existencial, que é um método fenomenológico de investigação e compreensão da experiência psicológica, aliado ao método progressivo-regressivo que busca compreender a condição humana, mediante o reconhecimento de um sujeito ao mesmo tempo universal e singular. Um sujeito que se auto-constitui e também é constituído nas relações, em um movimento dialético, amparando-se em análises que percorrem as sínteses totalizadoras, tanto das singularidades como do coletivo. É disto que trata o método progressivo-regressivo, a que se refere Sartre. Melhor explicando ainda, é o seguinte, o ser humano, ele é simultaneamente individualidade e coletividade, com proporções iguais de influências e incidências, ou, pelo menos, com proporções não facilmente conhecíveis de influências e incidências, mas com certeza presentes. Sartre elaborou essas duas perspectivas metodológicas concêntricas para a compreensão da realidade humana, a psicanálise existencial, por um lado, e o método progressivo-regressivo de outro. Trata-se de uma dupla caracterização que serve de suporte teórico-metodológico para a psicologia existencial, englobando a nossa práxis psicológica e psicopatológica. A ideia sartreana é, portanto, propor uma desfamiliarização da visão coisificada do sujeito, seja pelo determinismo biologicista ou pelo determinismo psíquico, eliminando também o determinismo social. Então, logo de início, percebemos o desmonte de certas ideias deterministas, ideias como tudo é social ou tudo é biológico. É aí que entra a importância da tese da contingência, tese que se coloca como a dimensão que envolve cada situação humana e na qual o sujeito tem de fazer suas escolhas. O homem é o que ele faz com o que fazem com ele. E a partir de tal pressuposto, Sartre formulará seu método progressivo-regressivo, sempre pautado por possibilidades de superação do sujeito sobre si mesmo e sobre o que acontece à sua volta. Este método é pautado pela análise e pela compreensão do humano em relação às suas atitudes nas situações, que é como Sartre trabalha, analisando seus personagens, que muitas vezes representam aspectos de si mesmo e de sua relação com o mundo do seu tempo. A problemática relacional que caracteriza as patologias mentais consiste nas formas específicas de internalização da figura do outro por parte do indivíduo. O sujeito neurótico, ele internaliza a figura do outro como uma presença dominante, perante a qual ele se posiciona como ente secundário. Isto significa que, para o neurótico, o outro tem demasiada presença. E se olharmos atentamente, observaremos pessoas que se esquivam e se apagam diante dos outros de modo constante. Isto não quer dizer que todos que agem assim são neuróticos, mas o fato é que um neurótico está tão apitado pelo outro que quase sempre precisa apelar para truques, no sentido de conquistar um espaço suficiente para ele mesmo nesse mundo. E esses truques, muitas vezes, incluem somatizações, defesas e uma descrição muito pobre e vitimizada de si. Voltemos a lembrar que o movimento da vida humana é uma espiral em aberto. E na neurose, essa espiral tende a fechar-se num círculo limitante, supostamente protetor, mas muito sufocante, com um predomínio de sentimentos negativos. Isto é, neurose. Tendo uma profunda insatisfação que acompanha a pessoa o tempo inteiro e que não consegue ser superada por nenhum tipo de compensação. Mesmo diante de eventos que trazem alegria, mesmo diante de boas notícias e conquistas, nada disso será capaz de eliminar a sua angústia sintomática, conforme definida por Emílio Romero, que providencialmente a diferencia da angústia existencial, que é inerente à condição humana. Enfim, o aspecto relacional da existência humana será de apasão revelador do quanto um desenvolvimento é saudável ou patológico. A psicologia existencialista de Monique O'Grace nos traz que a saúde de um indivíduo será avaliada por sua habilidade em recuperar seu equilíbrio e superar a crise na relação com o ambiente e os outros, utilizando sua capacidade criadora para transformar esse meio inadequado em um mundo satisfatório. Essa capacidade de enfrentamento dos conflitos e de superar situações difíceis encontra na neurose a fragilidade da estrutura egóica e, na psicose, a fragmentação dessa mesma estrutura. E o necessário reconhecimento da existência da psicose nada tem a ver com qualquer rotulação do psicótico, como irracional ou que não deva ser levada a sério. Porque o interesse em abolir o diagnóstico diferencial entre neurose e psicose não resolve a situação psicótica de um indivíduo e o fato de que há no seu psiquismo um grau importante de ruptura com a realidade, com o juízo crítico e o senso de realidade seriamente prejudicado, já que a maioria apresenta alterações importantes na senso-percepção com alucinações auditivas e visuais. O preconceito com a psicose não vai acabar só porque substituímos o nome psicose por outro nome. O que precisamos é providenciar tratamento eficiente com uma equipe multiprofissional capacitada e experiente. A psicose é um fenômeno que busca expressar o ser da existencialidade na qual ela vida. Ou seja, na condição psicótica, o sujeito tenta expressar a sua dor, a sua luta que é estrutural. E faz isto com dificuldade em termos de linguagem e comunicação, em função dos bloqueios que aparecem em suas tentativas de comunicação e relacionamentos, já que há um prejuízo importante nas esferas afetivas do pensamento e da linguagem. Lembrando que o patos, patos de patologia, é inerente ao ser humano, ligado ao modo afetivo que cada indivíduo constrói o seu estar no mundo. Neste sentido, o delírio, por exemplo, é apresentado como tentativa de organização psíquica, como efeito derivado da tentativa do sujeito de se defender de uma dor insuportável. Sabemos que a psicose é um transtorno grave, mas cada paciente vai apresentar em seu cotidiano aspectos específicos da dinâmica da sua patologia. E muitos desses aspectos são saudáveis e passam despercebidos, ou não são estimulados, porque tradicionalmente igualamos todos esses pacientes e os definimos como incuráveis, esquecendo que mesmo com toda a gravidade, eles merecem e precisam de uma atenção particularizada, humana, dedicada, por parte de psicólogos, psiquiatras e outros profissionais. O tratamento da pessoa com psicose depende de um correto diagnóstico e de uma medicação eficaz. Mas, sobretudo, depende de uma estrutura de atendimento eficiente e competente, com profissionais hábeis na comunicação e na convivência com esses pacientes. Porque atuar no atendimento ao psicótico não é para amadores. que os cursos de psicologia e de psiquiatria possam capacitar adequadamente seus alunos na compreensão do que é realmente a neurose e a psicose. E, além disso, os preparem adequadamente para que tenham uma comunicação eficaz e eficaz com esses pacientes. Forte abraço. Tchau.